A gente vê que tem uma cegueta de um homem embaixo, depois nós temos uma outra energia mais acima. Então, na verdade, eu estou querendo falar das quatro dimensões que nós estamos o tempo todo interagindo. A energia, trabalhar com a energia, na verdade, a gente está trabalhando o tempo todo. A gente está lidando com a energia o tempo todo. Tanto externamente como internamente. Então, meus sentimentos, meus pensamentos, tudo é energia. E o meu corpo físico é energia. O meu corpo é energia condensada. E o que circula no meu corpo é energia em movimento, energia em estado vibracional. Então, tudo o que eu vejo no material é energia. Tudo. E hoje nós vamos falar justamente de como lidar com essas energias. O que fazer para não deixar que as energias externas e internas atrapalhem o nosso dia a dia. Eu quero falar mais da energia do dia a dia. De como lidar com essa energia do dia a dia. Normalmente, quando a gente acorda, no geral, as pessoas acordam, levantam e começam um ritual. A gente vai tomar banho, vai tomar café. Mas ninguém para, na maioria das vezes, ninguém para para sentir a sua própria energia. Para perceber a sua própria energia. São poucas as pessoas que já estão no caminho, que estudam alguma coisa e que fazem isso. Mas, comumente, a maioria é assim. Vai num ritmo acelerado, sem se dar conta de como está. E a primeira coisa que a gente trabalha quando a gente quer perceber a energia é a... A primeira coisa que a gente trabalha quando a gente quer perceber a energia é a respiração. Por que que quando a gente, vocês sentaram e pediam, bota o pé no chão, respira um pouco. Sem essa consciência no respirar, nós não temos como perceber essa energia. Quem nos dá a percepção da energia, na verdade, é a respiração. A respiração não é uma... A energia não é uma coisa que a gente fique raciocinando. Agora eu quero ver a energia dessa pessoa. Deixa eu ver como é que está. Se eu for por aí, eu não vou conseguir perceber a energia. Eu só posso perceber a energia sentindo. E, na maioria das vezes, as pessoas têm medo de sentir. E, para sentir, a gente precisa respirar bem. Porque respirar, todo mundo respira. Mas, respirar bem. Percebendo o movimento da respiração. Sentindo o seu corpo. Interagindo com você de forma consciente. Por isso o nome bioconsciencial. Porque é lidar com as suas energias, com as suas emoções de forma consciente. E é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Despertar o potencial energético. Como é que eu vou despertar esse potencial energético? Se tudo é energia, né? Aí, ali nós temos, ó. Deus. E, bem separadinho, o que vocês percebem? Eu. Eu. Somos seres de luz. Somos nós que fazemos a mudança no mundo. Só nós somos responsáveis por nós mesmos. Vocês concordam comigo? Que só nós somos responsáveis por nós mesmos? Por quê? Porque através das nossas atitudes é que vai, sei lá, vai acontecer o bem ou o mal. É. Eu vou dizer, né, que a gente sempre repete. Não cai uma folha sem a permissão de Deus. E onde é que está o eu? Dentro de Deus. Então, nada acontece na nossa vida que não seja pela nossa vontade. Seja consciente ou inconsciente. Na maioria das vezes, inconsciente. Né? Tem um negocinho que a gente chama inconsciente, que às vezes no curso o pessoal fica meio enraizado com esse inconsciente. Mas 90% da nossa vida é regida pelo nosso inconsciente. Né? E por isso que a gente acredita, né, tem a crença de que não somos nós que causamos ou que provocamos o movimento da energia em nós mesmos. Né? Mas tanto em nós como fora de nós, somos nós. Tá? Sempre somos nós. Né? E ontem eu tive a oportunidade de atender uma pessoa e eu dizer isso a ela, né? E eu digo bem pra minha cara, bem sério, a minha estampa. Você acredita mesmo nisso que você está falando? Não é isso que eu acredito. Acredito. Porque ninguém pode me fazer o mal. Nem ninguém pode me fazer o bem. Só eu mesma. Né? Então, não sou eu. A terapia bioconsciencial é justamente pra mostrar às pessoas a sua força, o seu poder. É como se a gente fosse só aí. Tá aí, ó. Tá o movimento. E eu acho interessante porque em cada sessão que a pessoa faz, ela começa a perceber a sua energia. Né? E aí tem aquela sensação, pô, existe. É verdade. Eu estava atendendo em São Paulo essa semana e a gente diz, pô, ainda tem gente que duvida, né? Mas a energia é pra isso. Né? E essa energia, eu costumo dizer pras pessoas, não é uma energia tão sutil como a gente diz. Né? A energia do chakra, que é o que a gente trabalha na terapia bioconsciencial, não é uma energia tão sutil como se pensa. Essa é uma energia que a gente sente, que a gente tanto sente o movimento, como a temperatura, muitas vezes o cheiro e ainda pouco. É sempre material. Porque eu estou falando de uma energia do corpo emocional. Os chakras pertencem ao corpo emocional. Tudo que acontece emocionalmente comigo, vão ser refletidos em meus chakras. Os meus chakras vão me mostrar tudo o que está acontecendo emocionalmente comigo. Tudo. Então, é fácil a gente olhar pra uma pessoa, que é na igreja de caminho, e dizer o que a participação. A tá dizendo, não. A gente tá dizendo, não. A gente tá dizendo, não é de eu. A gente tá fazendo uma legislação, não é de mim. Né? A gente tá falando. Como foi desenvolvido, né? Eu já falei pra vocês, né? Que foi desenvolvido inicialmente. Através da percepção e sensibilidade de uma sensibilidade que está aqui, né? Todo voltado pra questão da energia sutil. Porém, a gente tá sendo consciente mais desenvolvida e uma negativa. Né? Se contenta ou se está sabendo, que é isso que eu tô dizendo a vocês. Que a energia não é tão sutil assim. E a gente vai incluindo outras técnicas com a medicina tradicional chinesa e outras que a gente vai estudando e vai envolvido na terapia, né? Mas o objetivo dessa terapia é, principalmente, dinamizar a energia. Né? Se eu tenho um sentimento e esse sentimento, ele está preso e eu não posso expressar esse sentimento, eu vou causar um doqueio. E esse doqueio pode vir a causar uma doença psicoagomática. E todos os homens são psicoagomáticas. Né? Porque as doenças, elas são geradas pelas nossas emoções. Né? Então, quem é descontado pela doença que eu tiver? Eu e ele. Qualquer uso, qualquer problema. Eu tiro o ressentimento de um problema analisado. Tá bem, né? Legal. E aí, eu tentando analisar o que tinha acontecido, né? Eu percebi que bloqueou a minha coluna para resolver o problema analisado. Foi justamente uma informação que eu tive e eu me senti completamente potente em relação a isso. E eu ouviu. E eu ouviu. Né? E isso a gente não percebe. A gente só se dá com outras coisas que acontecem. E aí, basta um trabalho de respiração. Uma massagem, assim e tal, para poder, para a coisa fluir. Está com cultura, terapia buro-consciencial e a gente vai trabalhar. Então, nós, seres humanos, somos multidimensional. Aquela primeira foto era isso que eu estava mostrando, né? De como nós estamos interagindo em várias dimensões ao mesmo tempo. Nós estamos aqui agora, mas nós não estamos só aqui. Por que nós estamos pensando? Por que nós não estamos só aqui? Por que nós estamos pensando? Cada coisa que eu vou falando aí, vocês vão pensando, vão ligando. Então, eu também estou a nível de pensamento, né? No plano mental. E eu estou também com o plano mais sutil das sensações, né? Das emoções. Porque cada pensamento meu vai gerar uma emoção. Né? E eu estou em contato com várias dimensões aqui mesmo. Porque eu não preciso sair daqui para entrar em contato com outras dimensões. Né? A nível espiritual. Existe uma pesquisa da física quântica que mostra que, enquanto eu estou aqui conversando, algumas das minhas personalidades, digamos assim, ou outros eu, os meus, estão em outras dimensões trabalhando também. Fazendo outras coisas. Acho isso fantástico. Pelo que não pode ficar tudo aqui. Já sei que eu tenho tanta boa batata. Mas, então, nós estamos interagindo o tempo todo com outros seres, com outras dimensões. Mesmo que a gente não tenha consciência. Mas isso acontece o tempo todo no nosso dia a dia. Então, o importante não é eu saber trabalhar com a energia só no momento que eu vou para a terapia. Mas o importante é que eu saiba trabalhar com a energia no meu dia a dia. Quando eu estou fazendo a minha comida, quando eu estou arrumando a minha casa. Porque tudo é energia. E tudo tem que estar bem. Tudo tem que estar em harmonia. Mas é verdadeiro. Então, nós estamos no plano físico, mental e emocional. Que são chakras. Eu já falei. Espiritual, consciência, eu superior. Energia física, quântica, diferença de frequências. Então, a gente está o tempo todo interagindo. E bioenergia, energia da vida, movimento da vida. Bom, eu sempre tenho essa imagem. Eu devia ter trocado. Inclusive, existem outras imagens. Mas, na verdade, o que é que a gente trabalha na terapia bio-consciencial? Nós temos ali um plano do corpo físico. Nós temos ali uma linhazinha, que é o corpo emocional. E temos um do pretérito, ou outro corpo que vocês queiram chamar. E o corpo espiritual. O que a gente trabalha, na verdade, é essa linhazinha do meio aí. É o corpo emocional. Tá? Então, é aí que a gente vai trabalhar as questões das nossas emoções. Que são representadas pelos chakras. Isso. Bom, chakras bloqueadas. Olha, vocês acreditam que esses chakras estão bloqueadas, gente? Estão bonitos, não estão? Mas eles estão bloqueados. Então, por quê? Porque os chakras, eles são multicoloridos se a gente vê eles lento ou parado. Se eles pararem em uma frequência, os chakras trabalham em frequências. Então, nós temos a frequência do vermelho ao violeta. E aí, se ele para em uma das frequências, ele não está girando como ele deveria. Se ele não gira como ele deveria, ele não manda a quantidade de energia que o seu corpo precisa. Aí, as pessoas associam normalmente o vermelho à energia sexual. Pode até ser, mas não deve ficar vermelho. Tem que estar tudo branquinho. Tá? Deixa eu só passar aqui, ó. O corpo emocional desbloqueado. Olha pra aí, tudo bonitinho, branquinho, ó. Os chakras estão brilhando. É assim que eles ficam, quando eles estão todos desbloqueados. O bebê, na verdade, normalmente é o bebê que aparece, todos desbloqueados. Outra visão, né? Quando a gente consegue trabalhar nossos chakras de uma forma harmoniosa, todos desbloqueados, a gente tem a expansão da consciência. O que é uma expansão da consciência? É você se sentir integrado ao todo, ao pós-pós, e você poder viajar, digamos assim, né? Nesse universo. Tendo informações que a gente não teria aqui no corpo, normalmente. A gente vai ter outro fora do corpo, né? No estado alterado de consciência. Na expansão de consciência. Então, seria ideal que a gente tivesse todo mundo assim. Aqui ainda tem o cozinho, mas aqui a gente não acha mesmo, não. Todos desbloqueados. Certo? Então, chakras. Conceito sobre o chakra, né? Surge com o do hindu. Então, o termo chakra, ele vem da Índia, né? Dos hindus. As primeiras informações que a gente tem sobre ele, o hindu pancháres. Um dos textos sagrados da escritura hindu, conhecido como os Vedas. Formado por quatro textos. Então, os Vedas, ele é formado por quatro textos. E essa informação veio dos clarividentes de lá. Então, os chakras foram os clarividentes que começaram na Índia bem. Vedas significa conhecimento que foi revelado aos grandes videntes. Chakras, palavra sânscara, que significa roda de luz. Existem milhares de chakras. Embora algumas pessoas só falem de sete, existem milhões de chakras. Os chakras têm relação direto com as glândulas endócrinas e com o sistema limpático do corpo. Então, esses chakras é que nos abastecem energeticamente para que a gente esteja bem. Então, se as nossas emoções não estão fluindo, claro que a gente vai ter problema nessas glândulas que não vão mandar as substâncias como deveria o nosso corpo físico. E aí vem todo um problema, né? Então, os chakras, eles estão absorvendo continuamente as energias distribuídas pelo corpo e seus respectivos órgãos. Essas energias são distribuídas tanto interno como externamente. Tanto essas energias, elas vão manter o nosso corpo físico, como elas podem também ser passadas para o outro. Nós aqui agora, nesse momento, nós estamos interagindo. Então, os campos energéticos estão entrando uns nos outros. Então, vocês estão doando energia uns para os outros. Isso a gente faz inconscientemente e o tempo todo. Nós estamos o tempo todo trocando energia uns com os outros e passando energia uns para os outros. Agora, o que é que eu estou trocando? Isso é o que eu tenho que ver, entendeu? O que é que eu estou trocando com o outro? O que é que eu estou recebendo do outro e o que é que eu estou dando ao outro? Isso é que a gente precisa ter atenção no nosso dia a dia. A aura é um campo de energia sutil, reflexo das nossas energias dos charmes, moldável aos nossos pensamentos e sentimento. Normalmente, tem uma forma oval contornando o corpo. Contornando todo o corpo. Então, nossa aura, na verdade, é um reflexo de todos os nossos charmes. Muitas vezes as pessoas falam e dizem, ah, mas quando eu tenho uma aura bonita, a aura só retrata um momento. Os charmes ficam por mais tempo com aquela determinada energia, certo? Então, assim, eu posso olhar para o Renilso agora e ele está todo branco, o reluzente. Pensa! Eu posso, mas eu posso olhar. Depois de um dia bem tranquilo. Mas eu posso olhar para o chakra cardíaco de Renilso e ver que ele não está tão bonitinho assim. Né? Mas ele está do jeito, está todo branquinho aí. Estou... Olha a camisa. Está todo branco. Bom, isso aqui eu vou passar rapidinho, só para vocês verem mais ou menos quantos chakras a gente tem. Não são essas cores, é só para ver que ilustração, tá? Só para a gente ver rapidamente aqui. Ó. Não vou deixar vocês verem aqui muito longe. Ó. E aqui é o formato dele. Então, o chakra, ele tem um formato de cone, se você vê ele de lado. E se vê ele de frente, ele é um disco girando. Em alta velocidade. Quando não está bloqueado. Porque quando está bloqueado, ele entende. Tá? Beleza até aí? Se eu tiver um espantulho, a energia, a energia, a energia, não vem naquela foto que... Colocou para fora ou tanto faz, agora não vai vendo isso? Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Dá a linha aqui para fora? Sim. Pé. Sempre. Pé. Nunca volta. Ela vai e volta. Porque o chakra, ele tanto gira no sentido anti-horário quanto no sentido horário. Quando ele gira no sentido horário, ele está captando a energia. Quando ele gira no sentido anti-horário, ele está doando a energia. Isso é o tempo todo. Ele faz isso. Ele muda de frequência e de rotação o tempo todo. Entendeu? Então, você está o tempo todo recebendo e doando. Você recebendo e doando. Isso é em fração de segundos. Não dá nem pra... É muito rápido. Mesmo porque eu não vou falar das energias separadamente hoje, porque não vai dar tempo que foi o objetivo da gente aqui hoje, né? Fazer o curso. Fazer o curso. É importante fazer o curso. Mas aqui, só pra vocês verem as vândulas, eu não vou entrar em detalhes também, né? Mas como estão conectados aos chágras, tá? Pra todo mundo perceber direitinho, né? Mas eu não vou entrar em detalhes das vândulas, não. Só pra vocês terem a ideia. Certo? Então, a respiração, eu já falei no início. Qual a importância da respiração ou desbloqueio dos chágras? O que é que vocês acham? Você provoca um relaxamento, né? A extração, a relaxa e a gente... É, você provoca um relaxamento e você acelera o movimento dos chágras com a respiração também. Entendeu? E se você acelera o movimento dos chágras, você vai desbloquear. Por isso, todas as terapias que trabalham com energia, focam sempre na respiração. Tem tudo. É yoga, né? O que mais aí? Vai falando aí, gente. É isso. E todos os que trabalham com a energia, que trabalham com chágras, vai focar sempre na respiração. Bom, obstrução energética, que a gente está falando de bloqueio. Eu estou ouvindo rápido, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu posso perguntar. Definição do livre fluxo da energia, que seria uma obstrução com chágras. E o que provoca essa obstrução? Vamos lá, quem pode me dizer? Que vocês imaginem qualquer coisa. Traumas, medo, bicho, trauma, traumas, medo, negativismo, negativismo, o que mais? Você é ouro. Ansiedade. 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 Preço de alimentação, de drogas. Drogas, alimentação. Alimentação é fundamental para o bom funcionamento da energia. Quanto mais você se alimentar bem, melhor será o funcionamento da energia e o seu nível emocional também vai melhorar. Mesmo porque nós temos um chakra, que é o chakra gastro, que fica bem nessa região aqui, que processa todas as energias. Vamos falar bem rapidamente, ele processa o que acontece com o chakra gastro. A energia que a gente recebe do cosmos é captada e levada até ele. A energia que a gente absorve da terra é captada e levada até ele. A energia que a gente absorve do ambiente é captada e levada até ele. E essas energias vão se misturar e formar a sua bioenergia. Então, imagine esse chakra com problema. Como é que fica a sua força vital, a sua bioenergia? Vai dar problema. Então, se você se alimenta bem, se você tem uma boa alimentação, claro que você vai ter um nível de energia maior. E melhor. Certo? Eu vou entender mais ou menos. Esse chakra é o processo de transformar a sua energia. Porque cada ser, cada pessoa, tem a sua própria energia. É como se você tivesse uma digital energética. Ninguém tem uma energia igual a outra. Por mais parecida que seja. E a energia, ela emite som que a gente tem. A energia emite som, emite cheiro, temperatura e cor. Como a gente está falando, tem uns bloqueios na cor. Até a última. Nas causas, a gente já falou que as causas do bloqueio podem ser internas e externas. Quando eu mesmo começo a criar confusões em relação a mim e vou bloqueando as minhas emoções, por exemplo, eu começo a achar que ninguém gosta de mim. Eu começo a achar que meu corpo não é bonito o suficiente e eu vou criando bloqueios na minha energia e isso vai dificultando o meu movimento na vida. E externo é quando esse menino olha pra mim e diz assim, ah, não gostei muito de você, não. Aí eu vou acionar o meu interno. É um externo que aciona o meu interno. Aí eu pensei, meu Deus, você não gosta de mim? Não quer, mas eu sou uma boa pessoa. E isso se eu tiver o meu interno fragilizado. Porque se eu não tiver, eu vou acertar. Porque eu fico, problema é seu. E eu vou continuar a minha vida. Entendeu? Mas se eu, que é o que todo mundo gosta de mim, isso que já é um problema emocional meu, eu vou ficar muito macuada sem dizer que você não gosta de mim. Certo? Deixa eu desmarrar. E o que ele pode causar com esses bloqueios? O que é que pode acontecer se eu tiver esses bloqueios na minha energia? Então, consequência de bloqueios são depressão, síndrome tubânico, cisto, mioma, etc, 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 etc. Fibromialgia. Hoje em dia é muito comum a gente encontrar pessoas se deixando de fibromialgia. E o que é a fibromialgia? Além da desordem energética, o que provoca essa desordem é o medo. A raiz de tudo é o medo. É um extremo medo que causa e você começa a se contrair. Só que para descobrir isso, tratar isso, não é tão facilzinho, né? Vamos lá. Então, bloqueia energética. Uma pessoa toda bloqueada, como é que fica? Energeticamente. Isso aí foi de um livro, faz parte de um livro, de uma pesquisa que a gente fez. Agora, olha uma pessoa com seus chakras, tudo fluindo direitinho, como é que fica. Todo mundo aqui está assim, tá? Mentalizou? Visualizou? Pronto. Os chakras estão tudo branquinhos e agora vocês estão assim, olha. Luz pura. Porque nós somos duas. 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 Certo? Pronto. Somos duas. Certo? Agora podem perguntar, fique à vontade. Já fiz um ano. Ele está doido, não, já que você deu espaço para perguntas. É, depois seu trabalho se chama leitura de aula, né? Para o pessoal de Piracanga. É, para ouvir falar. Tem alguma coisa que se faz, se faz, se faz de brisa de chakras, não é isso? É, já é um trabalho que faz, é, trabalho com energia, mas que não é esse trabalho. É diferente. Esse trabalho, a terapia bioconsciencial, ela foi desenvolvida por mim, juntamente com a espiritualidade, há mais ou menos uns 30 anos. E aí a gente foi fazendo, foi desenvolvendo. Daqui a pouco eu vou fazer para vocês. Eu não faço leitura de aula. Eu faço leitura dos chakras. Como eu disse a vocês, a aula para mim não me diz muita coisa, porque você muda. Eu posso mudar a cor da minha aula em fração de seguidos. Entendeu? Eu penso em coisa, então se você quiser agora deixar a sua aula toda branquinha, você deixa. Mas você não muda seu chakra na mesma velocidade. Entendeu? Os chakras, os bloqueios nos chakras, eles persistem por mais tempo. Então, às vezes você vê uma pessoa, eu faço o diagnóstico de uma pessoa, e você vê lá um cinza no cardíaco. E o cinza está relacionado à mágoa. E quando você vai ver essa mágoa, foi de infância, que está lá guardada ali. Entendeu? Então você demora mais. O bloqueio do chakra, ele não sai tão rápido. A não ser que você mude todo o padrão mesmo. Certo? Pode continuar, mas não está. Se não tiver uma dúvida, os chakras, às vezes, podem trazer impressões espirituais anteriores? Ou normalmente as? Podem. Podem trazer impressão. Porque assim, nos chakras, tem também as informações de outras vidas. Das vidas que você já tem. Então, às vezes fica, não é porque a gente dá ênfase no nosso trabalho, mas tem. Às vezes a gente consegue ver. Então, por exemplo, você vê uma pessoa passando por um problema de saúde, e aí, por trás daquele problema, tem um registro da outra vida. Mas não é porque a gente foca muito no trabalho. Mas pode. Certo? Mais alguma pergunta, gente? Tá, e todo mundo assim, né? Vamos fazer o trabalho assim, de energia? Antes de fazer o trabalho, alguém quer se oferecer para eu fazer o diagnóstico para você ver como é? Ó, tem duas folhinhas aqui, assim, ó. Já tem uma, Lê. É assim, eu vou ver sua energia, eu volto aqui, e falo ou não, se você quiser. Se você quiser que eu fale, com condição de bloqueio, eu falo. Se não, eu mostro para você e pronto. Fica só com você. Pode fazer, tranquilo. Tô desbloqueada. Não, só que eu vou apagar. Eu, só para avisar, não estou filmando ninguém, tá? Só é bloqueio. Eu vivo brincando de pintar. Passa o dia pelo pintão. Eu, só para avisar, não estou filmando ninguém, tá? Eu, só para avisar, não estou filmando ninguém. Você quer que eu fale? Pode falar. Então, aqui. Você está falando muito melhor, Carly. Vocês viam, se assentam preocupação. Qual é o que você se senta de cabeça? Hum, tem somente. Tem que ser. O Carly, o Carly, o Carly, o nosso filho, você vai conseguir dar a sombra, a recepção afetiva. A gente não pode ser. Então, aqui. Você está falando muito melhor, Carly. Você tem uma prática, tá? E aqui você está com excesso de ameixão. Ameixão é mais ou menos aqui, né? Você não pode morar mesmo. É? Só isso. A primeira das coisas. A primeira das coisas. A primeira das coisas. A primeira das coisas. A primeira do segundo e o quinto. A atenção pode botar. A atenção. A sua dor de cabeça tem a ver com isso aqui também. Não, certo? Se você tivesse uma marca que já não botava, você já começava a apertar todos os pontos. Não, certo? Isso aqui é um dor, não. Não, não. Porque depois que ele terminar o trabalho, você não vai ficar nesse jeito. Se não, não vai entrar. Você vem fazer o desbloqueio, mostra o concebido, você vai ficar nesse jeito. Não é interessante. Senão você fica presa. É, normalmente eu rasgo e jogo fora. porque depois que ele termina o trabalho, você já está de outro jeito. Então, não faz sentido você ficar olhando para isso. Entendeu? Tudo é passageiro. Tudo. Tudo é graça. Graça também. Tá? É o que é, moça? Não. Coitado. Dica, moça. Ele fica se ensaiando, sabe? É. Pergunta ou não pergunte. Oi? Não, eu ia perguntar lá, não. Oi? Não ia perguntar lá, não. Não? Você quer ser a segunda cobaia? Pode ser. Ah, era isso. Ah, não pergunte. Pode ser. Você vai fazer com certeza? Então, vamos. Normalmente, a gente termina o, eu faço isso, a gente conversa e a gente vai procurando saber, aqui eu não fiz isso, porque não fazia sentido. Mas, aí, para depender do bloqueio, a gente já vai vendo as possibilidades do bloqueio, de que causou o bloqueio. E aí, eu já vou falar, foi, né? A gente já vai achando a causa do bloqueio e aí já vai trabalhando no desbloqueio, certo? Mas, aqui não. Aqui é rapidinho. Você quer que eu pude, né? Ou eu vou falando? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Eu quero falar de grandes maternidades aqui. E aí, tia. Então, isso. Você está com cara de novo. Você está com essa palavra de Jesus. Está relacionado à decepção com duas maternidades. Alguma coisa de carboal, né? Começa a ver. E aqui, você tem que ver isso. Que é uma mentalidade. Aqui, você está com a família de um estímulo. E aí, você tem que ver isso. E aí, você tem que ver isso. Não pode causar. Não sei se é um ponto que for sanitizados. Então, vamos falar de novo aqui. Essa coisa, tem alguma coisa que você tem que fazer? Aqui está muito bom. Você está muito bom. Pronto? Quer terminar alguma coisa? Ou perguntar alguma coisa? Não. A gente não é interessante que a senhora não olha, né? Não. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Eu sinto e vejo. E não precisa ver com o outro. Não. Porque eu não vejo nessa dimensão. Eu vejo em outra dimensão. Eu vejo na dimensão emocional. Não necessariamente. Eu não preciso olhar para o outro. Para a pessoa. Para isso, a pessoa tem que ter um desenvolvimento para poder ter essa... Na verdade, eu nasci assim. Eu nasci vendo o outro plano. Quando eu me entendi por gente, eu comecei a perceber as coisas, eu já comecei a perceber a questão energética. É espiritual. Porque eu não percebo só a energia. Eu falo só de energia. Mas eu não percebo só a energia. Entendeu? Eu percebo também consciências. E também percebo a vida passada das pessoas. Porque elas só que eu não entro nesse mérito. Eu só falo o que tem importância naquele momento. Entendeu? Mas quando a gente faz o curso, a gente aprende a identificar essas coisas? O objetivo do curso é trabalhar você, para você trabalhar a sua emoção e você aprender a identificar a sua energia no outro. Necessariamente você não precisa ver a energia, mas você precisa sentir a energia. Se você começa a sentir a energia, por exemplo, e se você estivesse atento para a questão da energia, se você estivesse sentado aí, você ia perceber o que ela estava sentindo. Entendeu? Porque os campos estão interagindo. Mas não é o seu objetivo de ficar percebendo o que ela está sentindo. Então você não vai... Mas assim, você sente que as minhas cheias estão fazendo o curso e aí o trabalho da gente no curso é justamente esse. É que ela aprenda a lidar com a energia dela, para que ela possa lidar com a energia do outro. Tanto a nível terapêutico, como no dia a dia. Porque às vezes você entra no trabalho, por exemplo, e você está bem e começa a sentir alguma coisa. E aí? Aí às vezes tem aquela colega que está lá, está passando por uma dificuldade e tal, você não suporta. Toda vez que ela chega perto de mim, eu começo a ficar com dor de cabeça. Mas aí a errada errada é quem? Quem é que fica pegando o que não é seu. Se a energia não é sua, o que você pega, né? Deixe para o outro. Se você está bem, você não vai pegar essa energia. Você só vai pegar essa energia se você entrar na frequência, se você estiver no mesmo frequência. Por isso que eu digo, então você chegar em um ambiente, você sentir mal, o resultado não é o ambiente, é você. Se você está pegando, é porque você está no mesmo frequência. Então você que tem que mudar a sua frequência para não ficar acatando energias doentinhas de não do céu. Tudo na vida é sintonia. É atração. Então quando chega alguém, mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu sou tão diferente desse povo, mas se está ali, está na mesma sintonia. Então a gente tem que ver o que a gente fala agora, depois que entende o pouco de energia, se não, mas é isso. Tudo é como a gente lida, como a gente vê as questões. Se eu estou bem, eu vou atrair coisas boas. Mas se eu não estou me sentindo bem, eu vou atrair o que? Eu disse inicialmente, o que eu estou passando para o outro e o que o outro está passando para mim? Vai depender de como eu estou me sentindo, de como eu vejo a vida. Se eu sou aquela pessoa pessimista, que só pensa coisas negativas, o que é que eu vou passar para o outro? Coisas ruimistas, sentimentos ruimistas. Mas se eu sou aquela pessoa otimista, que pensa positivamente, que eu sei que as coisas vão mudar, independente de como elas estejam. E eu acredito, porque eu mesmo com dificuldade, eu estou sempre procurando brincar, ter alegria. Então eu vou passar coisas boas para as pessoas. A gente não dá um tempo. Sim, outra coisa, eu ouço muito falar em Paulo. Eu ouço muito as pessoas falarem, né? Ah, o que é que eu faço para me proteger? O que é que eu faço para me proteger? Sim, depois de tudo isso que vocês ouviram, o que é que vocês fazem para se proteger? É o pensamento, né? A melhor forma de se proteger é não se protegendo. Quando eu me protejo, eu acredito que o outro pode me causar mal. Se eu acredito que o outro pode me causar mal, eu estou dando força para ele. Mas se eu não me protejo e eu começo a emanar amor para todos, nada me acontece. E é que a consultoração ainda ajuda? Muito. Se você não enfece, se você acredita, se você ora com fé, você pode mudar muita coisa. Mas isso depende da fé. Porque se eu começar a orar, estou aqui orando agora, mas não existe isso. Mas, eita, minha Deus, o que eu falo? Não, eu vou falar, mas a gente vem de dentro. Isso. A sua conversa com o seu eu maior. Com o universo. Não é aquela coisa aprendida, né? Mas a oração tem uma força muito poderosa. Porque, assim, toda vez que você faz uma oração, normalmente, você está acreditando que vai acontecer algo bom. E você vai criando uma egrégora, um campo, em cima daquela oração. Então, imagine quantas pessoas no planeta não rezam a Maria. Imagine a força que não tem essa oração pela egrégora que foi criada em cima dela. Ou o Pai Nosso. Que usam a Maria. É. Então, assim, tem outras. Os mantras que são proferidos. E que tem uma força muito grande. Porque cria muita gente vibrando naquele mesmo pensamento. E isso pode fazer, tem grandes resultados. E a gente conhece a história de muita gente que, através de orações da fé, se curaram. Porque, na verdade, a cura não está fora. A cura está dentro. Só quem pode se curar é você mesmo. Então, é a autotura, né? O que acontece é uma autotura. É você mudar os seus sentimentos, mudar os seus pensamentos, mudar a sua vida. Porque doença nenhuma vem pra ninguém pra matar. Vem alertando, o seu corpo está lhe alertando que você não está vivendo da forma correta. Então, você precisa ver o que você precisa fazer pra dar mais amor pra aquele corpo. O que você pode fazer pra dar mais prazer a este corpo. Quando eu falo de prazer, eu não estou falando só de prazer físico, né? Prazer em todos os sentidos. Pra que você fique bem. Pra que você fique... Difícil é uma pessoa feliz adoecer. Então, quanto mais feliz você estiver, menos você vai ficar doente. Então, vamos respirar agora e fazer mais exercíciozinho? A gente pode parar aí. Se eu tiver alguma pergunta daí, eu tô ou não, né? Tem que parar pra fumar? Pra gente fazer o exercício? Fica melhor pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Muito obrigada por vocês estarem me assistindo. Se tiver alguma pergunta, pode deixar aí que depois eu respondo. Um beijo. Agora eu vou fazer o exercíciozinho aqui pro pessoal. Obrigada. Minha audiência.